Salve, salve galera, muito bem-vindo ao meu canal, mano, o Zé Merck Santana, bem-vindo àquele pique Da melhor forma, tá ligado, né? Mano, tô meio vermelhão assim por causa que fui pra praia, tá ligado? Mas ignora isso aí Ó, saca só, vou tá trazendo aí um react aí do MC Pose do Rudo Brabo, brabo do funk Funk pesado, tá ligado? Nem todo mundo vai curtir o estilo de funk que ele canta, mas tipo, eu acho top, tá ligado? Fora a história dele que, tipo, mano, já foi preso já, tá ligado? Já sofreu aí abuso dos policiais, tá ligado? E tem na bagagem aí muita coisa Se juntou agora com a Main Street, tá ligado? O Orochi contratou ele pra Main Street E pá, que tá ficando com um time fodaste com a Main Street Na moral, mostra um respeito E é isso, a música que a gente vai tá reagindo é Vida Louca Produção, Nel Beats Mano, que time, mano, você é louco, Nel Beats MC Pose do Rudo, eu nunca imaginei, tá ligado? Não sei o que eu vou esperar, eu tava na expectativa de ouvir um trap Posso tá errado, vamos ver o que que vai dar aí, beleza? Vamos lá, hein, ó No 3, no 2, no 1 Foi Main Street A favela Fumando um, pá Fusquendo aí a imaginação dele, complexo do alemão Pode ir, pá Agora sim, né, pra ouvir direito Mas era só uma imaginação dele Vai, Galvez, daí O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, pé e nova lave Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louco, é E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Até na vida, pra nós se abraçar Chama essas danadas que tão doidas pra sentar Pula lá A tecinha vem da pista, passa a raracar Vida de artista, todas elas querem me dar É o pose do ruto Tá com a xe no pito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desses ritos Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louco, é ela E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pose do ruto É o pose, né, pai Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desses ritos Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na brite, se eles mandam encostar Fala que eu sou ganso, eu marro no carro, marro nada Tô na pista, na infra, é brabão pra me pegar Passando a mil, eu dou fuga, quero rapar Melodia foda, né, mano? O jeito que ele fala também, a voz dele é boa pra ela É, 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 é E eu já fui ser bem como é E pronto, foda É, 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 é E eu já fui ser bem como é Só pitbull de raça Só pitbull de raça, só o pitbull A ideia é como eles fizeram ali o clipe, tá ligado? Jogando ali a favela e a mansão, tá ligado? Eu achei muito foda E a forma que eles trouxeram Tipo, eles estavam na favela assim com Certamente conhecido, tá ligado? No clipe, eu acredito Pelo que eu vi, tá ligado? Os moleques curtindo mesmo o momento ali, tá ligado? Bebendo um drink bom, um par E tipo, o pose, pô, ele Até no funk, ele não é aquele funk Ele pode ser também, tá ligado? Um MC Pose do outro Porque eu já vi vários tipos de funk dele Mas ele sabe realmente cantar, tá ligado? Na música E tipo, ela até soltou ali Porque eu falei, tipo, a melodia, pá Que ele faz um flow foda, tá ligado? Ele não é aquele padrão Tá ligado? Ele vai ali, pô, e me dá um Um flowzinho massa, tá ligado? Eu acho isso muito foda dele Que ele faz, tá ligado? E gostei muito, tá ligado? Eu não achei que eu ia curtir dessa forma Com certeza vai estar na playlist, tá ligado? E outra coisa que eu ia falar Porra, ficaria massa um feat aí, tá ligado? Mas enfim Só opiniões aqui do canal, beleza? Se inscreve no canal Deixa o like, assina o sininho Manda pro primo, pra prima, pra tio, pra tio Vamos fazer crescer Que a gente já bateu 500 inscritos, beleza? Bater mil inscritos A gente faz pics aqui, beleza? Tamo junto da melhor forma, é nóis